Cheguei, já me estou a meterem problemas. Os gays que querem matar de coração! Os gays que querem matar de coração, só para... Só para avisar que este vídeo tem o apoio da Solverde. A Solverde é uma casa de apostas completamente legal aqui em Portugal, ou seja, tu sabes que vais falar o teu dinheiro e estás à vontade que não vais ficar a arder. Com o código PJCR e o link que está na descrição e no comentário afixado, tens nada mais, nada menos do que 100% de bónus de tudo o que tu depositares até 500€. Fazendo bem as contas, se puseres lá 500€ como depósito inicial, ficas com 1.000€ para jogar. Para além disso, a Solverde é simpática, dá também 100 free spinos no primeiro depósito, ou seja, quando te registares pela primeira vez e também tens 10€ numa jogada completamente gratuita. Ou também basicamente é, põe lá 10 paus, tens outros 10 paus para jogar assim à vontade. Com isto tudo tens só de ter mais de 18 anos, se tens menos de 18 anos, meu amigo, isto não é para ti para já. Quando fizeste 18 anos, lembra-te como um canal de YouTube publicou isto, vai lá, carregares o link, registra até funcionar de certeza. Se não, manda palme a um amigo teu ou familiar que tenha mais de 18 anos para poderes jogar à vontade. É isso. O link está na descrição, no comentário afixado. o link da Solverde, sempre a apoiar aqui o canal e agora vamos a este link da vídeo. Siga! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, deixa o teu like, comenta, partilha e claro carregar aí nesse botãozinho vermelho que é o botão de subscrever, não pagas nada, ficas sempre atento a tudo que nós fazemos aqui no canal. De momento estamos a caminho da pista de Guilherme U, está a haver um evento qualquer lá de triste, show etc, vamos aqui no GTR como é óbvio, vou aqui com o Daniel e vou ali com o Bitó. Oh Bitó, meias nuidades ao pessoal, sou o canal etc, falei um bocadinho. Oh pessoal vou aproveitar aqui o canal do PJ para dizer que eu tenho o meu canalzinho sozinho agora, o Bitó, portanto façam o favor de ir lá subscrever e fico bastante agradecido meus meninos. Eternamente agradecido, não é? Exatamente. Ora velho, o link está aí na descrição, por isso seguirem ao máximo, o homem venha aí com conteúdo bravo, acreditem que eu vos estou a dizer isto e muita novidade, claro aquela básica, a novidade sempre em breve, ele aproveitado aí já, também vai acontecer. Por isso, vamos agora a caminho, está aqui um bocado de tránsito, mas não é boa, queixa automática, podemos dar pior vai, não é? Vamos chegar lá, vamos tentar também se calhar andar num ou dois carrinhos de drift, seja ao lado, seja a conduzir, vamos lá ver o que é que a casa gasta, siga, até já. Cheguei agora a calhar para eu, está ali o Daniel, vou já dar uma volta com ele, vou-me já arrepender de ter mim, com certeza. Vamos lá ver, ai ai, e se mal cheguei, já me estou a meterem problemas, o homem anda de carro há dois dias, e já me vamos, vamos estar aqui a minha paciência. Vamos ver como é que corre, opa, espero que não corra, só o homem, mas digo que já estás aqui com um carrinho todo bonitico, veja. Tens como um mambo, tem-te já. Diz? Sim, vou para ti. Tens como um mambo. Está a ajudar! Parabéns! Parabéns! Bem, e vendo aqui em Guilherme é um bocado de tudo hoje Tem ali jips, tem aqui drift, tem ali carros de show, tem um bocado de tudo Vamos tentar apanhar em um bocado de tudo, mas o drift acha que está bravo? Está muito bravo! Olha bem, aqui as velidades, o on-bay outra vez e já vamos para isto Vamos só ter aqui um bocado de atenção a isto, a cor Faz-me lembrar algo que dizem Isto é um R2TB, se não me engano, com a frente do R2T5 Com uma cor muito similar àquilo que eu conheço Olha, era fixe montar-se uma banda dessas para mim com a mesma cor Parece brasileiro Era fixe, era? Não é bom! Uma coisa destas para mim Olha, um bocado de tudo, cheio de bobo O dia também está espetacular, sem chuva E muito frio queimado Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ó Olha aí, olha aí Tchau 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 Eu filmei Tchau Tchau Apoio 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 O que é isso? Saudades do meu. Ai ai, não vai ser bom. Tchau, parece que o transe deve sair. Agora de volta. Bem, vou aqui agora dar uma voltinha aqui com o Mr. Granja. O homem ficou assim em que posição no campeonato da Super Pro? Oitavo. Oitavo? Já foi mau? Não. Também não fiquei lá muito longe. Olha o outro já derrola. Está tudo bem. Anyway, vamos dar aqui uma voltinha. Ele vai a conduzir agora. Depois vai me deixar dar uma voltinha. Eu já andei no teu carro uma vez. Certo? Certo. Até no seu fim mais ou menos. Andaste bem. Vamos ver como é que corre agora. Estamos aqui. É o patrocínio da Rucodelo para os pneus. Pneus Nubinhos e Folhas. Já andaste com pneus novos? Não. Nunca andaste? Não. Eu vou-te sempre honesto. A primeira vez que andei com pneus novos. E graças à Rucodelo foi na Driftland. E achei tipo descomunal. Brutal mesmo. Por isso. Achei que mesmo compensa-me andar com pneus novos. Vamos testar. Ziga! Fico aqui no coelho. Estou com o coelho aqui dentro. Olha, parece que estou na Pedra do Cout. Já puxado! Abrese! Ihh! 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 Ihhh! Ihh! Ihhh! Ihhh! Ehhhh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até perdi o telemóbil e o caralho. Aqui. Fizeste-me sofrer agora vais sofrer também. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 que eu gravasse também para dar exposição aos teus patrocinadores, entre em contacto, certamente a gente pode orientar isso. Espero que tenhas curtidas este vídeo, like, comenta, partilha e subscreve, não me pagas nada, os links tu tens de saber está tudo na descrição e vemos-nos no próximo vídeo. Bora! Tchau!